Na favela a vida é dura mas a gente não desiste Cada esquina uma história, cada rosto um artista O sol nasce, ilumina o caminho estreito Onde o sonho é grande, mas o espaço é pequeno e estreito O barulho da sirene, o medo constante Mas a esperança é forte, sempre avante Crianças brincam na rua sem medo do amanhã Enquanto mães rezam pedindo paz e um novo afã O tráfico domina mas a cultura resiste Grafite nas paredes, arte que persiste O funk ecoa, a batida de coração A ritmo que une traz força e união Na laje a vista é bela mas a realidade é crua O futuro é incerto mas a fé continua O sorriso é sincero mesmo na dificuldade A favela é o amor, é luta, é verdade O futebol na quadra, o talento escondido Sonhos de um dia ser bem reconhecido A escola é um refúgio, um caminho pra mudar Mas a tentação é grande, é difícil de evitar A noite cai, a lua ilumina o beco Histórias de superação de quem não tem medo A favela é resistência, é força, é raiz Eu grito a liberdade, é onda, gente é flech A noite cai, a lua ilumina o beco A noite cai, a lua ilumina o beco Obrigado.